15 anos me tornei profissional de futebol, mas antes disso eu jogava o futebol de salão, o futsal. E eu fazia essas jogadas, realmente fazia essa pedalada. Muita gente dizia que eu que comecei dando essa pedalada. Eu não sei se foi a verdade, mas eu sei que é uma jogada que eu trouxe do futebol de salão para o futebol de campo. Muita gente na época não fazia, era difícil o que fazia, o que passava o pé em cima da bola, tudo isso. Eu fui me aprimorando cada vez mais, era uma jogada que eu tinha. Então a gente tinha que aproveitar as virtudes. Eu acho que quem tinha todas as virtudes era o Pelé. A gente tinha muito mais defeitos que virtudes. Então se a gente tinha uma virtude dessa habilidade de passar o pé em cima da bola, a gente tinha que tentar sempre, era o que eu procurava fazer.